O Sartre propõe a seguinte ideia, de que o verdadeiro existencialismo propõe que a existência precede a essência. Vamos pegar os existentes materiais. Para que eles viessem a existir, antes deles existirem, precisou-se perceber no mundo uma necessidade da existência deles. Vamos supor então que eu tenho aqui na minha frente uma folha de papel e essa folha de papel não se separa sozinha, ou seja, ela não cria outras duas partes. Mas o homem precisando que ela se separe, pensa, eu preciso de um objeto, de um instrumento que separe essa folha de papel de forma precisa, inclusive às vezes até com formatos, coisa que meus dedos por si só não conseguirão. E para que isso aconteça, eu preciso criar um artefato que promova essa divisão. Então ele começa a pensar numa espécie de cortador de papel. Esse cortador de papel existe antes na mente do homem, como essência, porque ele precisa primeiro ser pensado. Depois de pensado, ele vem à existência com uma única finalidade, cumprir a capacidade de separar uma folha ao meio, ou em algum formato específico. Dessa forma, um ser material, nesse caso a tesoura, ou como qualquer outro ser material, ele primeiro existe enquanto essência, na mente da pessoa que a pensou e depois futuramente a criou, para depois existir de forma completa materialmente. Então, para todos os outros seres, a essência precede a existência. O que o Sartre vai chamar lá no Serio Nada de ser em si. Esses são seres fechados, completos, que não tem necessidade de invenção, de criação, de dentro para fora. Você pode até me dizer que, ah, mas se eu quiser eu posso transformar essa tesoura num objeto de arte, posso fazer com ela outras utilidades, mas se eu mudo a finalidade de um objeto, não é um objeto que muda por si mesmo, é sim sempre o ser humano que dá a ele outras finalidades. Já no caso do ser humano, é bem diferente. Nós, segundo Sartre, primeiro nascemos, primeiro existimos enquanto seres materiais e com consciência, e já dotados de consciência, nós vamos construindo a partir dela a nossa essência, ou seja, a nossa finalidade, que nunca, atenção, nunca estará pronta, porque ela é um projeto incessante enquanto houver vida. Dessa maneira, no ser em si, no caso da tesoura, a essência coincide com a finalidade. Já no ser humano, que o Sartre vai chamar lá no Serio Nada de ser para si, a essência só virá a ser construída depois de findar-se a vida, porque a vida toda é uma espécie de invenção e criação de uma essência. Então primeiro vem a existência. Aqui ele dá esse exemplo para afastar de uma vez por todas a ideia de que o existencialismo cristão casa com o existencialismo dele, porque mesmo no existencialismo cristão, existe uma espécie de essência anterior, já na mente divina. Para que eu admita que existe Deus, eu preciso admitir que o ser humano foi pensado na mente divina. Então ele existiu anteriormente como essência para depois vir à existência. E é por isso que para o Sartre o homem é um projeto. Ele é um incompleto, cada dia mais procurando a sua finalidade, que não é dada por receituário de ninguém. O homem está constantemente fora de si mesmo. É projetando-se e perdendo-se fora de si que ele faz o homem existir. E por outro lado, é perseguindo fins transcendentes que ele é capaz de existir. Sendo essa superação e apropriando-se dos objetos, apenas em relação a essa superação, o homem está no coração, no centro dessa superação. Não há outro universo, senão um universo humano. Um universo da subjetividade humana. Um universo da subjetividade humana. Um universo da subjetividade humana. Obrigado.